Alô galera, sejam bem-vindos! Hoje eu vou resolver uma questão de química da IBSCAN. Vem comigo! O escombuto é uma doença que tem como sintomas exaustão, fraqueza, inchaço de braços e pernas, hemorragias nasais, entre outros, e pode ser tratada como dose diária de ácido ascórbico. Alguns seres vivos sintetizam o ácido a partir da glicose, como apresentado na imagem a seguir. Aí ó, olha a imagem. Quer ver a imagem? Que bonito! A gente, nós vamos analisar cada etapa dessa aí, ó. A gente vai ir por alternativa, vai dar um trabalhinho, mas vamos lá, vamos trabalhar. Pegou a imagem aí? Olha essa coisa linda, ó. Então vamos lá. A letra A fala o seguinte. É produzido aldeído na segunda etapa a partir do grupo álcool do ácido glucorônico. Analisando essa segunda etapa, você tem nesse composto aí álcool, tá vendo lá? Álcool, 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 álcool. E nas extremidades, em cima, C dupla O, H, tá vendo aí, ó? Você tem aldeído lá em cima e lá embaixo você tem ácido carboxílico. Se você olhar o ácido glucorônico, você tem álcool, 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 álcool e ácido carboxílico. O cara, essa alternativa está errada. Em cima você tem álcool, então aquele aldeído sofreu redução para álcool. redução para álcool, aldeído passou para álcool. Então essa letra está errada, ele está falando que vai ser produzido aldeído. Não vai ser produzido aldeído, vai ser produzido álcool, ó, álcool. Beleza? Letra B. Há na primeira etapa uma reação de oxidação do grupo aldeído a ácido carboxílico? Olha para a primeira etapa. Grupo aldeído para o grupo ácido carboxílico. Gente, se você olha na primeira etapa aí, ó, no primeiro composto você tem aldeído e você tem álcool. Beleza? Ó, álcool, 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 beleza? Agora, quando aconteceu a reação, eu continuo tendo aldeído e ó, álcool, álcool, álcool e ácido carboxílico. Então a letra B fala, há na primeira etapa uma reação de oxidação do grupo aldeído a ácido carboxílico? Falso. Há uma oxidação do grupo álcool para o ácido carboxílico. Beleza? Então, pessoal, essa letra B está falsa, a letra C. Ocorre uma reação de desidratação na terceira etapa, formando uma cadeia cíclica. Pessoal, olha para a terceira etapa aí. Então olha para a terceira etapa. O composto é aberto, passou para um composto fechado. Então tá legal. Beleza? A última parte da letra está certa. Agora ele falou que houve uma desidratação. Pessoal, dá na etapa o quadro aqui. Quando você olhar, vou pegar o menor alceno aqui para te explicar um detalhezinho. Tá vendo esse alceno aqui? Quando você faz uma reação de hidratação, HOH, hidrogênio entra aqui, hidroxila entra aqui. Vai formar isso aqui. Vê se você concorda comigo. Sim ou não? Vai formar isso aqui? Gente, da esquerda para a direita foi uma reação de hidratação. Você adicionou água. Qual é a característica de uma reação de hidratação? Primeiro, a ligação pi é desfeita. Beleza? Uma ligação dupla passa por uma ligação simples. Segunda coisa. Aqui não tem oxigênio. Agora passou a ter oxigênio. A hidroxila veio para cá. Então a reação de hidratação tem essas características. Perfeito? Vai aumentar o número de oxigênio. Se na hidratação, hidratação, há o aumento do número de oxigênio, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vai haver uma diminuição do número de oxigênio. Está vendo aqui? Ao contrário. É uma desidratação. Des-i-dra-ta-ção. Então, a desidratação, você vai frisar isso aí que eu estou te falando. Diminuição do número de oxigênio. Aí o cara fala o seguinte. Ocorre uma reação de desidratação. Para ter uma desidratação, vai ter que ter uma diminuição do número de oxigênio. Perfeito? Então vamos lá. Se você olhar o primeiro composto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxigênio. O produto final aí, que é o gulonolactona, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tinha 7, passou para 6. Ou seja, houve uma diminuição do número de oxigênio. Beleza? Então, essa letrinha é certa. Ah, e teve uma uma... Essa letra é certa. Aleluia. Glória a Deus, você vai virar médico. Então vamos lá. Então a letra C é a correta. Letra D. Tem-se uma reação de hidrogenação na qual a etapa da síntese apresentada? Ó. Tem-se uma reação de hidrogenação na quarta etapa? Na quarta etapa? Olha a quarta etapa, pessoal. Tampa a quarta etapa? Olha que coisa linda. A quarta etapa, meus queridos, não é uma reação de hidrogenação. Porque uma reação de hidrogenação, olha pra cá. Ela é caracterizada assim, ó. Ó. Olha que bonito, ó. C dupla C, ó. Você já vai matar, ó. Mais hidrogênio. HH. Aí tem catalisador, etc e tal. Eu vou chegar nesse método agora. Aqui, ó. Pá. Pá. Então qual é a conclusão que você chega? Uma reação de hidrogenação, uma hidrogenação catalítica, pra ela acontecer, o composto aqui, o reagente, tem que ter uma insaturação. Ou dupla ou tripla. No caso, eu dei exemplo de dupla. Se você olhar a quarta etapa, o composto de origem, é... O composto de origem não tem dupla ligação pra entrar hidrogênio. Olha que bacana. Não tem essa dupla pra ser desfeita. Percebeu? Olha que bacana. Olha lá, ó. Ah, que legal. É. Legal mesmo. Pra ser hidrogenação, o composto de origem, tinha que ter uma insaturação aqui. Pra poder romper e formar um produto. Que não foi o caso. Beleza? Letra C. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Para elas um beijo. E para eles um abraço. Mua!